O presidente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na volta, discutir e votar as proposições dessa comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Mensagem número 124, barra 2017, em turno 1, de autoria do governador do Estado, que encaminha o balanço geral do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2015. Um dago relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Palavra o relator. Aparecer primeiro e turno único da mensagem 124. Comissão de fiscalização financeira, de autoria do chefe do Executivo, a mensagem epígrafe encaminha a prestação de contas do governador do Estado, relativa a 2015. A mensagem em questão encaminha a prestação de contas do governador, relativa a exercício de 2015, conforme dispõe o artigo 90, inciso 12, da Constituição do Estado. Sr. Presidente, todo o relatório apresentado como base do Tribunal de Contas do Estado, todo o levantamento de contas do Estado, do qual segue abaixo. A conclusão, depois de análise de todo o estudo, opinamos pela aprovação das contas do governador referentes ao exercício de 2015, por meio do projeto de resolução a seguir. A mensagem, senhor presidente, em questão encaminhada pela prestação de contas do governador do Estado, conforme dispõe o artigo 90 da Constituição Estadual, o governo do Estado deve prestar anualmente à Assembleia Legislativa as contas referentes ao exercício anterior dentro de 60 dias contados a partir da abertura da sessão legislativa ordinária. Em obediência ao dispositivo, as contas foram apresentadas à Assembleia Legislativa dentro do prazo previsto, as quais foram constituídas pelos balanços gerais da administração direta em direta, tanto autarquias, fundações, fundos estaduais, empresas estatais dependentes e pelo relatório contábil elaborado pela Superintendência Central de Controladoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, também pelo relatório de controle de responsabilidade da Controladoria Geral do Estado e pelo balanço social elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG. No caso específico, a questão da economia mineira, que tem como base no relatório, Sr. Presidente, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro, em 2015, o PIB de Minas Gerais sofreu queda de 4,9% no desempenho este pior do que o da economia nacional, que recuou 3,8%. Ao examinar o PIB mineiro por setores da atividade econômica, verificou-se queda geral em todos os setores naquele ano. O segmento industrial apresentou o pior resultado do ano de 2015, com queda de 9,1%, acumulado a sua terceira queda consecutiva, que permanece em processo de encolhimento do Estado. Cabe destaque ao subsetor da indústria extrativa mineral, em que também se observou resultado negativo na ordem de 1,1%, influenciado pela paralisia no nível de atividade da região de Mariana, após o rompimento da barragem ocorrido em... No caso do planejamento governamental do orçamento, a Constituição da República de 88 e a Constituição Estadual de 89 definiram os seguintes instrumentos de planejamento do Estado, o PMDI, o PPAG, a LDO e a LOA. O PMDI está previsto na Constituição Estadual e tem como objetivo implementar e fomentar o crescimento econômico do Estado, caracterizando como um plano de longo prazo. O relatório, assim, apresentado, Sr. Presidente, tem como base o projeto de resolução conforme a conclusão. Aprova as contas do governador do Estado referente aos exercícios 2015. Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais 2015, artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na tada de sua publicação. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer do relator deputado Ulisses Gomes. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da hora do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoco os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária de amanhã. Determino a laboratora da ata e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto